Hoje é o dia das mães, e nós da Mansão Maromba queremos deixar uma mensagem para todas as mães. Então mano, era que veio com a missão aí de eu falar com minha mãe, mas através dessa câmera, como a gente não pode estar junto hoje, e eu queria dizer não só para ela, mas para todas as mães que é guerreira, que sempre está com o seu filho, depende se ele erra ou não, se ele está certo, se está bom ou se está ruim, ela sempre está com ele, está te apoiando, e minha mãe foi tudo para mim também, porque minha mãe foi mãe, foi pai ao mesmo tempo e sempre aprendi a ser homem, no sentido de ser responsável antes, de chegar à minha idade, porque lá para nós, com 18 anos, você se torna um cara responsável, mas eu não, eu já tive logo de infância, minha responsabilidade de trabalhar, de ter que estudar, só que às vezes o estudo não favoreceu muito para mim, porque eu tive que escolher trabalhar ou estudar, e eu tive que o quê? Eu vou trabalhar, porque se eu estudar não vou ter como me sustentar, o que seja, e minha mãe me ensinou muito como aprender com a vida, e mãe é tudo para mim, quer dizer que eu amo muito minha mãe, que minha mãe é tudo, tudo mesmo, que eu não sei o que, eu só vou em casa por conta da minha mãe também, só se não fosse eu não iria, assim, por conta da minha mãe, meus irmãos, tá ligado? E a saudade quando bate, o cara tem que segurar, enfim, o cara tem que ser homem, né, mano? Trabalhar, sustentar e dizer, estamos juntos, estou firme, e é isso, mano. Mãe é tudo para mim, mano, mãe é... Porra, quando o cara fala mãe, né, faz assim, não tem como não ser homem, né, mano? Tão vontade de largar tudo, né não? O cara tem que lembrar que, tipo, eu estou aqui por eles, mano, e o cara vai lá. Porque ela não está mais. Ela se foi? Eu agradeci, né, mano, o que ela fez por mim até o momento que ela esteve viva, ela, era só ela, eu e as minhas irmãs, né, mano? Aí, ela ganhava, tipo, um salário mínimo, e era para pagar o aluguel, comprar comida, e sobrava só para comprar os remédios e pronto. E era só nós ali. E, tipo, é... Agradecer, né, mano, enquanto a mãe está do teu lado aí, é... Falar que ama ela, porque depois que se vai, não adianta mais se lamentar, né, mano? Tem que dar valor enquanto está vivo, porque depois que está, não adianta se lamentar, não. Tem que falar que ama, abraçar, todos os dias, porque Dia das Mães não é só no dia 8, não, nem no Dia das Mães não, mano, entendeu? Tem que falar que ama, falar que gosta, abraçar todos os dias, porque Dia das Mães são todos os dias, né, porque foi ela que deu a vida por nós e criou, carregou a gente por nove meses e criou, né? Tem que só agradecer. E é isso. Bom, como já foi dito, hoje é Dia das Mães e a gente está longe de quem a gente mais ama, do nosso Porto Seguro. Pô, eu vou chorar, mãe. Posso nem comer, meu Deus. Não, eu vou chorar, na moral. Eu não acredito, não. Mas eu acho que eu imagino a sua mãe. Não vou conseguir falar. Não vou conseguir falar. Queria dizer que eu amo muito você. Obrigada pelo apoio que você está me dando. Você é tudo pra mim. Você é meu Porto Seguro, minha mãe, minha amiga. Eu queria muito estar perto de você no dia de hoje. Mas as oportunidades virão. E você sabe que eu estou aqui pra poder proporcionar o melhor pra você. E pra minha filha também, que eu também sou mãe. Então, o dia não é só meu, é seu também. Eu te amo muito. Obrigada por tudo. Dona Graça! Saudade da senhora. Estou aqui em São Paulo, batalhando por vocês. Queria estar muito aí junto, a senhora dando um abraço, um beijo. Estou me emocionado. feliz dia das mães pra todos aí do Brasil. Todos que têm suas mães ainda, né? Valoriza a tua mãe. Ajuda. Porque mãe é... Vou chorar, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Valeu. Deus abençoe cada mãe do Brasil, todas as mães do Brasil. E é isso. Mãe é guerreira, batalhadora. Nove meses passando na barriga sem pagar aluguel, família. E você desprezada da sua mãe não pode. Tem que tratar bem, sempre. Honra a tua mãe. E os teus dias na terra serão dobrados. Então é isso. Já fiz uma homenagem pra minha mãe, né? Aqui no... Vou até mostrar aqui no Instagram. Né? Já fiz uma homenagem pra minha rainha aí já. Tá vendo? Mas é isso. Eu tenho um vínculo muito grande com a minha mãe, né, cara? Então ela é meu bem maior e... Tudo que eu faço, né? Tudo que eu tento fazer é por ela, né? Pra dar uma vida boa. Conseguir ajudar ela. Então isso pra mim significa muito. E o fato de eu não estar com ela hoje, né? Porque eu moro há quatro horas, né, mano? Pra ir e voltar. Hoje mesmo quebra, mano. E a gasolina tá cara. Mas enfim. É... Já liguei pra ela. Vou ligar de novo à noite. E é isso. Eu amo muito ela. E tudo isso é por ela. E tenho certeza que um dia vai valer a pena. Que eu vou conseguir dar um futuro muito bom pra ela. Bom, a mensagem que eu quero dar pra minha mãe é primeiramente dizer que eu... Tô morrendo de saudade dela. Faz... Fazem dois meses que eu estou aqui na mansão. Mas parece que faz um ano. Porque a saudade é muito grande. E eu quero agradecer pela... Por tudo que ela... Tipo assim... Eu não consigo nem falar, assim, exatamente o que eu sinto por ela. Porque... Minha mãe é tudo na minha vida. Eu amo ela. Infelizmente eu não consegui estar lá com ela hoje. E... Mas eu quero que ela saiba que eu amo ela do fundo do meu coração. É... Eu sei que tudo o que eu tô passando hoje vai valer a pena. Eu acredito. E... E é isso. Querer muito estar com ela. E eu amo você, mãe. Do fundo do meu coração. Tô morrendo de saudade. E... E é isso. Eu não sei nem como começar, cara. Mãinha. Mãinha, eu tô morrendo de saudade da senhora. Eu queria muito, muito, muito que... A senhora estivesse bem aqui na minha frente, sabe? Pra eu olhar pra só, assim... Matar de cheiro. E... A senhora sempre foi mãe e pai pra mim, né? Tipo, o meu pai veio aparecer na minha vida já... Ai, cara. Eu não vou chorar, tá bom? Eu não vou chorar. Meu pai veio aparecer na minha vida já quando eu tava grande, já. Tipo, quase de maior. E a senhora sempre cuidou de mim. Sempre fez tudo pra me dar o melhor. Às vezes deixava... Tirava o da senhora pra me dar. E... Meu Deus, cara. Eu sinto muita saudade da senhora. Todo santo dia eu fico olhando as fotos da gente. Quando eu não mando mensagem pra senhora, eu tô olhando as fotos da gente. Quando eu não tô olhando as fotos da gente, eu tô mandando mensagem pra senhora, entendeu? E... Tá sendo muito difícil ficar aqui longe da senhora. É... Ela que sempre fazia a minha comida, cara. Ela que sempre fazia tudo pra mim. E... Sinto muita saudade. Muita saudade. Muita saudade mesmo. Muito obrigada por a senhora ter me ensinado tudo que me ensinou. Obrigada. Hoje em dia eu posso dizer que eu agradeço a senhora pelas pizzas que a senhora me dava. Por tudo, porque no tempo eu só sentia raiva. Ficava, por que que manhã não deixa eu sair com minhas amigas? Por que que manhã não deixa eu sair com fulano, com ciclano? E hoje eu vejo fulano e ciclano no mundo das drogas, né? Já tem três, quatro filhos. Alguns são dependentes de drogas. E eu tô aqui. Tô... Estudei. Me formei. Entrei na faculdade. Tudo graças a senhora. Graças às pizzas que a senhora me deu e às vezes que a senhora me prendeu dentro de casa. E... Toguro fala uma coisa que eu me identifico muito. Que ele fala que a mãe dele sempre prendia ele dentro de casa. Não deixava ele sair. Não deixava ele ir pra qualquer festa. E a senhora fazia isso comigo também. A senhora não me deixava sair com algumas amizades que eu não preciso nem citar o nome. Porque a senhora sabe de quem que eu tô falando. E a senhora não me deixava sair. Eu ficava com raiva, chorava. E hoje eu vejo essas pessoas perdidas. E eu tô aqui planejando não só o meu futuro, mas o da senhora também. Porque tudo que eu planejo pra mim, eu planejo pensando na senhora. E... Sempre vai sair tudo pela senhora. Muito obrigada por tudo. Eu amo a senhora. Feliz dia das mães. Hoje é um dia muito especial. Um dia triste pra alguns. Muito feliz pra outros. Triste por quê? Porque às vezes não tem mais a mãe do lado. Não pode ver a mãe, que é o meu caso. Muito distante. Mas é um dia feliz apesar de tudo. Porque é o dia que você lembra da pessoa que fez você ser o que é hoje, né? Só tenho a dizer que... Mãe, eu te amo muito. Se eu sou o que eu sou hoje, é... Atribuído a você todo o mérito. Porque... Pô... Difícil. Falei com ela mais cedo. É... Difícil não chorar. Por saudade mesmo. Graças a Deus eu tenho ela comigo. Apesar da distância, ela tá sempre comigo. Ligação. Mensagem. E, mano... O que eu sou hoje é graças a ela. A ela me ensinar os valores que eu tenho que ter. O que fazer, o que não fazer. Muitas das vezes falou pra eu não ir por esse caminho. Eu fui, tomei naquele lugar. Por conta da... Da teimosia, né? Mas é só errando que a gente aprende. Errando a gente... Aprende a lidar da melhor forma. Por quê? Porque a gente sabe o que não fazer depois. E... Quando eu ia pro trampo, mano... Minha mãe me ajudava a bolar minhas marmitas. Minha mãe me ajudava a fazer minha comida. Quando eu ia pra faculdade. Pra escola. E, mano... Tem total influência aí nesse mundo bodybuilding também. Porque... As marmitas, ela me ajudava a preparar. Me ajudava a montar. Pra passar o dia inteiro fora de casa. Mano, só tenho a agradecer. Só tenho a... Só agradecer. Agradecer. E... Eu posso dar o mundo pra ela... Daqui pra frente. Mas não vai ser o suficiente. Pra retribuir todo o amor. Todo o carinho. Tudo que ela já fez por mim até hoje. Não vai ser o suficiente. Sabe, rapaziada? O Eric veio com o intuito de mandar uma mensagem pra nossas mães através desse vídeo. Porque a gente tá aqui na mansão. E tamo longe da nossa família. Tamo atrás de um sonho. De um progresso. Pra um dia... Poder ajudá-la. A família. Todos que estão presentes com a gente de verdade, né? E eu queria mandar um abraço pra minha mãe. Não pra minha mãe. Mas pra todas as mães que estão assistindo. Todos vocês que tem um filho. Que cuidam de alguém. Que tem alguém como consideração aí. Tá ligado, rapaziada? Mas, rapaziada. Quero que vocês dêem valor à mãe de vocês. Tá ligado? Não só nos dias das mães. Porque eu... Sei lá. Eu vejo hoje. Eu abri meu Instagram. Várias pessoas postando. Fotos com a mãe. Mas eu creio que às vezes nem tá muito junto também. Tá ligado? O dia da mãe não é só hoje. O dia da mãe é todo dia. Dá um abraço na sua mãe. Fala eu te amo. Enquanto ainda há tempo. Tá ligado, família? Um dia... Todos nós vamos embora dessa terra. E eu quero mandar um abraço pra todas as mães que estão assistindo esse vídeo aí. Que as mulheres são muito importantes. As mães. Tá ligado, rapaziada? E um dia eu espero poder ajudar várias pessoas que estão assistindo também. E é isso aí, família. Um abraço no coração. Eu não falei muito bem. Sei lá. Saiam muito bem as palavras. Mas é com carinho aí. Tamo junto. Alô, mamãe. Dá um abraço. Eu vou dar um abraço pra você. Amo vocês. Tamo junto, rapaziada. Então, é um dia muito importante hoje, né? O dia que... O dia que comemoramos o dia das mães. O dia da mulher que cuida de nós. A mulher que sempre tá orando por nós. Nos protegendo de todo o mal. Minha mãe tá muito longe de mim. Os dias das mães, pra ela, realmente, são 15 de maio. Mas, igualmente, já dou um parabéns. Adiantado. Parabéns, mãe. Obrigada por me amar. Obrigada por me cuidar. Por me proteger. Por me desejar o bem sempre. Por me apoiar. E... Sua filha, Nara, te ama muito. E isso, ela entende português. Então, tá suave. Beijo, mãe. Gente, dia das mães, pra mim, é um dia muito importante, né? Pra muitas pessoas. Pra mim, dia das mães é todo dia. Eu tenho uma conexão muito forte com minha mãe. Quem me conhece sabe. Sempre foi nós duas pra tudo. E eu demorei muito pra sentir isso que eu sinto por ela. Nas dificuldades, a gente sabe quem tá do lado e quem não tá. E sempre vai ser mamãe. Então, eu tenho na minha cabeça que o maior amor que eu tenho na minha vida, e eu sempre vou ter, é o amor de mãe. E... Se um dia eu for mãe, eu quero ser mãe, igual a minha mãe é pra mim. Ela é a minha vida. Eu carrego todos os dias ela comigo. É, feliz dia das mães. Minha vida todinha. Sem você, eu não sou ninguém. E eu tô aqui por você, que sempre me motivou e me motiva todos os dias. Eu te amo muito infinito. Feliz dia das mães. Mãe! É... Não é a primeira vez que eu passo o dia das mães longe da senhora. Tô com muita saudade. Porque eu queria ela estar aí, mas... Eu não posso, mano. Infelizmente, tem coisa na vida que a pessoa tem que... Que sacrificar, né? Pelo... Pelo ter um preço, né? E o preço é a distância. Que atrapalha um pouco. Mas logo, logo eu tô aí. Feliz dia das mães pra senhora e pra todas as mães do mundo. E é isso daí pra quem não tem sua mãe. Mas hoje é dia das mães e... Mesmo assim... Ela tá lá no céu. É... Tô memorando o feliz dia das mães. É, porque as mães que estão aqui, estão no céu, né, pai? Então, mas a minha tá na terra, né, pai? É isso daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.